Então pessoal, vou gravar mais um vídeo De um vídeo que eu estou fazendo Com meus irmãos aqui Entendeu Aqui está Entendeu Aqui ó A gente pegou Essa linha Essa linha aqui Fora, fora Entendeu Pegou essa linha Pegou essa outra aqui Para puxar, para você fechar esse quadro O que acontece Como esse aqui é um pizinho de segundo Que a gente faz A gente passa massa no chão E passa massa por cima dele Aqui ó Mas aqui ó Aí você pega e passa massa por cima dele Aí Senão ele solta Entendeu Então Aqui agora é o começo dele Para que terminar Para que terminar Eu vou mostrar para vocês direitinho Como é que ficou Se tiver prontinho, acabadinho Tá bom Então não se esqueça Se inscreva no canal Compartilha Dá um like Um sininho E um joinha Até outro vídeo Tchau